Abrindo o pacote do personagem Fred Kruger. Tive que fazer uns cortes no vídeo, tive que sair, mas os personagens diamantes que saiu, eu mantive aqui no vídeo. Vai ficar muito longo esse vídeo, mas vai valer cada alma. Sem ponta, Raiden Sombrio. Deixem o like, pessoal. Abrindo o pacote do personagem Fred. Mais um. Sem ponta. Raiden, Deus do Trovão. Já tem uns 10k de almas que não saem o Fred. Mas vamos lá. Continuar abrindo esse pacote. Faltam apenas duas cópias para ele ficar na Fusão X. Aí sim. Vamos lá. Sem ponta. Baraca. Já devo estar chegando em 4.000 cartas de aumento de nível. São muitas cartas de aumento de nível. Vou usar para deixar ele no level 60. Vamos lá. Agora tem ponta. Mais um diamante garantido. Fred. Devorar. Fusão 6. Próximo. Sem perda de tempo. Mais um pacote. Abrindo pacotes freneticamente. Sem perda de tempo. Sem enrolação. Direto. Vamos ver se desta vez consigo deixar esse Fred na Fusão X. 64k de almas. Não é possível que nesse tanto de almas não venha duas cópias dele. Liu Kang punhos flamejantes. E agora. Mais um pacote. Vamos. Está demorando sair. Vamos. Mas vai sair. Abaixar o volume do jogo. Está no mínimo. Mais um pacote. Mais quatro horas disponível esse pacote. Temos que conseguir logo esse personagem. Nada. Corta o cam. Eita. Eita. Sem ponta. Jack e Briggs. Armas pesadas. Sem a ponta. Quitana logo. O Brê. Mais um pacote. Mais um pacote. Finalmente. Precisamos. Deixar ele no X. Finalmente chegou um pacote. Que vale. O esforço de gastar as almas nele. O esforço de gastar as almas nele. Sem ponta. Sem ponta. Mais um pacote. Mais um pacote. Sem ponta. Sem ponta. Tremor abalo. Sem ponta. Sem ponta. Sem ponta. Tá difícil. Milena perfuratriz. Tá difícil. Ponta. Mais um personagem diamante. Não é... Não é personagem diamante. Foi suporte. Que é este deus ancestral. Tenso. Mas vamos continuar. Oferta de desconto. 20% nesse personagem. Como os personagens chefe nas torres não dizem nada sobre efeito de pesadelo. Ou o efeito de letal. Que é a passiva desse personagem. Ele vai ser um personagem muito bom pra matar chefe. Preciso botar ele no X. Sem ponta. Raiden sombrio. Quando iniciar uma luta contra um chefe. Não vou precisar colocar nada de crítico. Nada de letal. Apenas o dano puro das armas da torre já vai ser suficiente pra devastar a vida de qualquer chefe. Seja a quantidade que for. E um pouco de quebra de bloqueio. É claro. Um equipamento de quebra de bloqueio nele. Já. Deixa ele. Over power. Mais um pacote. Estamos aqui abrindo. Intensamente. Diversos pacotes. E tá difícil. Não tá saindo mais nenhum diamante. O jogo tem disso. Você ganha muitos pacotes no começo. Mas depois eles param de dar aos personagens diamantes. Já foi 10 minutos. E saiu pouca coisa. Apenas uma devora. Mas vamos continuar. Vai ter que sair esse personagem aqui. Vou deixar uma reserva. Porque com certeza. Essa não é a única promoção. Essa não é a única oferta. Desconto. Desse ano. Ainda temos aí. Muitas promoções. Ainda temos aí. Muitos descontos. Final de semana é Cora. Tem a Black Friday. Final de ano. Muita coisa pra chegar. Tenho que deixar uma reserva. Esse personagem tem que ficar no X. Logo. Tá na fusão 8. Faltam dois e não tá saindo. Tá difícil. Cadê? O Fred. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Vamos lá. Vem. Tem que ser agora. Nada. Trybork. Trybork. Tá difícil. Mas vou insistir. Porque eu... Eu quero muito... Esse personagem. Eu preciso dele. Vamos manter... O foco... Nada. Outro era um Black Pistoleiro. Saiu muitos personagens desses nesse pacote. Ele tá saindo como personagem desafio. Mas... Vamos lá. Não é possível. Tá saindo mais nada. Mais um pacote. Vai! Cadê os diamantes? O que aconteceu com esses diamantes? O que é isso? Quatro horas pro pacote ir embora? E não sai nada. Tá difícil. Tem uns 20k de almas que não sai. Quase nada. No começo começou a sair muito. Ponta. É diamante. Fred, 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 Fred. Cabal, Dragão Negro. Fusão 9. Fusão 9. Cabal, Dragão Negro. Cadê o Fred? Gastando muitas almas aqui nesse pacote. Vamos... Deixá-lo na Fusão X esse personagem. Tá queda. Que isso. Tá difícil. Mas vamos insistir. Perseverar. Continuar. E comprar. Esse pacote. Até. Ele ficar na Fusão X. Nada. Liu Kang. Punhos flamejantes. Tá demorando pra ele vir. Vem. Vem. Ponta. É diamante. Mais um diamante. Vem, Fred, 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 Fred. Cânon. Dragão Negro. Fusão 9. O que é isso. O que é isso? Cadê o Fred? Não estou acreditando. Está demorando pra ele vir. Vou ter que cortar em dois vídeos. Mais. 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 Vai sair. Mais uma revenda. Mais um personagem. Mais um pacote. 58k de almas. Comecei com 90. Se foi 30k de almas aí. 32 agora. Ou seja. 32k de almas. Eu já gastei aí. 100 pacotes. Abri 100 pacotes. Porque. Porque 32k. A 320. São 100. Sem contar as revendas. Que recuperou um pouco das almas. Ou seja. Está chegando aos 120 pacotes que eu estou abrindo. E nada. Fusão 8. Não é agora que eu vou parar. Temos um caminho que trilhamos. E não vamos parar. Até chegar na fusão X. Esse personagem vai ser. Muito importante. Nem lembro como é o combo dele. Se é. Se é rápido ou é lento. Mas vamos continuar aqui. Abrindo esse pacote. Nada. Milena perfuratriz. Está difícil. Está difícil. Mas vamos continuar. Esse pacote assim. Pacote desses tipos. Não saem os personagens. Melhores. Tipo. Rain. Não sai. Shang Tsung. Não sai. Nightwolf. Não sai. Noob Saibot. Não sai. Liu Kang. Deus do fogo. Esses pacotes. Infelizmente. São assim. Poderia sair aqui. Um Liu Kang clássico. Eu sei que sai. Mas é. Aleatoriamente. 10%. É um pouco difícil. E. Seria muito bom. Se saísse para mim aqui. Porque o meu está na fusão 9. Logo. Eu deixaria ele na fusão X. Com apenas uma cópia. Se saísse apenas uma vez. Outra revenda. Milena Vampira. Mais 5k de almas. Tá difícil. Mas. Vamos continuar. Porque eu vou conseguir. Terminar esse personagem. Vamos gastar nesse vídeo aqui. Mais 6.500 almas. Tem que ficar no X. Vai. Vem agora um. Não vem. Tá difícil. Que isso. Sem lógica. Demora muito para. Saia um personagem de amante. Vamos lá. 20 minutos. De vídeo. O que é isso? Vai. Vem agora. Não. Revenda. Tá difícil. O que é isso? 6.000 almas. Dá para uns. 30 pacotes. Mais 30 pacotes aqui. Vamos abrir mais 30. Se não der. Aí vou ter que finalizar o vídeo. Infelizmente. Mas vamos lá. Vai ter que sair esse Fred. Para vocês notar que o pacote não é fácil. Tem algum tipo de. De manobra aí. Que eles estão dificultando sair dos personagens. Tem algum truque. Alguma ilusão aqui. Que esse com certeza. Eles manipulam esse pacote. Para dificultar mais ainda. Além do que já é difícil. Gastar tantas almas. E sai. Tão pouco personagem. Mas vamos continuar aqui. Já tem mais uns 25 pacotes. Vai. 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 Nada. Que isso. Mais um pacote. 320 almas. Cada pacote que eu. Abro. Estou aguardando sair um pacote. Que tenha pelo menos. 4% de chance de noob saibot. MK11. 4%. Já é suficiente. Se chegar. Eu zero minhas almas nele. Se chegar. E eu. Acredito que está próximo de chegar. Pacote. Noob saibot. MK11. 4%. Aí eu zero. 50k de almas. Só nesse pacote. Não só isso. Eu vou. Comprar. Pacote de crescimento. Para ter mais almas ainda. E gastar mais. Mas. Por enquanto. A promoção que está ativa. É essa. Fred. Nada. Johnny Cage. Força de ataque. Diamante. Revenda. Mais um pacote. Mais 5k de almas aqui. Para gastar. São uns 25 pacotes. Porque cada. 10 pacotes. É 2. 700 almas. Vamos. Continuar. Vem. Vem. Agora. Vai. Que isso. Nada. Nada. Está difícil pessoal. Mas é isso aí. Infelizmente. É isso. Isso que é jogo difícil. Mas. É na dificuldade que. Nós encontramos aqui. Na dificuldade que tem o Ekstase de continuar jogando. Porque se fosse fácil demais. Todo mundo já tinha parado. Todo mundo já tinha tudo na fusão máxima. Mas vamos persistir aqui. Porque. Fusão 8. Falta tão pouco. Tem que ficar. No X. Não é possível. Vamos. Nada ainda. Milena Vampira. Que isso. O que está acontecendo? Cadê os diamantes? Que isso. Cadê os diamantes desse pacote? Cadê? Alguém sabe dizer? Diz o pacote. Reza a lenda. Que esse pacote. Desconectou o cabo. Vamos ter que conectar novamente. Voltou. Vai voltar a imagem. Voltou. Certo. Vamos continuar abrindo. Nada. Continuando. Para você ver que o cabo. Tem mau contato. Vou arrumar alguma forma aqui de. Espelhar. A imagem do celular. Sem precisar do cabo. Eu sei que é possível. E isso vai ser até importante. Porque. Eu pretendo. No. Em breve. Compartilhar minhas lutas. De guerra de facções. No modo sobrevivente. Em vídeo. E é melhor jogando pelo. Dispositivo. É melhor jogando pelo. Smartphone. Quatro horas e onze minutos. Esse pacote. Cadê. Os diamantes desse pacote. Que isso. Parece que. Não. Me diz. Se não parece que. Que. Acontece isso. Estamos abrindo o pacote. Aí saem os personagens diamantes. Aí parece que. Os desenvolvedores virem lá. Estão abrindo muito pacote. Vamos fazer uma manipulação aqui. Para parar de vir personagens diamantes. Parece ou não parece que. Que acontece isso. Eu acredito que. Tem algum. Tipo de manipulação. Não sei. Pode ser que eu esteja enganado. Mas. O que você acha? Tem ou não tem manipulação nesses pacotes. Virem menos personagens. Ou na hora que. Você começa a abrir muitos. Para de vir. O que você acha? Deixem. O seu comentário. Parou. Realmente. Baraca flagelo. São 28 minutos de vídeo. E nenhum Fred. Foram 20k de almas nesse vídeo. Que isso. Sem lógica. Sem lógica. Uma ponta. Finalmente. Até que enfim. Alguma coisa. Já de dia dos mortos. Fusão 4. Mas o importante. Que é o Fred. Não está saindo. Temos mais 2.500 almas. Para investir. Para investir nesse pacote. Já não sei. Se vai sair duas cópias. Nesses. Nessas. 2.500 almas. Outro personagem diamante. Vai. Tem que ser Fred agora. Vem. Vem. Isso. Até que enfim. Ai meu coração. Não é possível. Achei que não ia vir. Fusão 9. Até que enfim. Falta apenas um agora. 2.570 almas. Dá para 10 pacotes. Será que vem? Será que vem? Não. Falta só um. Tem que vir. Não é possível. Só falta ele. Pode ser que venha em seguida. Da outra vez. No outro vídeo. Veio em seguida. Não é. Liu Kang. Círculo das sombras diamante. Que isso. O que Liu Kang. Círculo das sombras. Este monstro. Está fazendo por aqui. Nessas regiões. Tão distantes. Nossa. Mais um pacote. Agora sim. Não é ele. Reptile Kraken. Que saiu de lá do seu lago. Veio aqui. Para tomar um sol. Temos mais 2.000 almas. 2.000 almas. Dá para 21 pacotes. Dá para 12 pacotes. 10 pacotes. 10 pacotes. Vamos lá. Só falta um. Apenas um vem. Só para fechar. Encerrar. Vai. Não é. Que isso. 1.800 almas. A esperança. Ainda permanece. Eu acredito que pode vir. Esse personagem. Vamos lá. Está coçando o olho. É um sinal de que ele pode estar chegando. Imagina ele coçando o olho com essa luva. Tem ponta. Vem. Tem que ser ele. Vai. Vem. Vem Fred. Vem. Isso. Perfeito. Finalmente. Fred. Kruger. Diamante. Pesadelo. Na fusão. X. Vou tirar até uma foto aqui. Que vai ser a capa do vídeo. Não sendo o suficiente. Fred. Kruger. Pesadelo. Com 33 minutos de vídeos. Ainda sobrou 1.500 almas. Fomos para a coleção. Por que ele não está no level 60? Vamos personalizar aqui como o mais novo. Fred. Kruger. Level 60. Agora. Temos aí. 4.277. Aumentos de níveis. Já chegamos em 33 minutos. O que é mais 3 minutos aí? Usando aumento de nível. Nosso coração agora. Vai ficar mais calmo. Tava doendo o coração. Foram o que? 40k de almas para deixar esse personagem na fusão X. O que? 40k de almas para deixar esse personagem na fusão X. Vamos deixar ele no máximo. Para os chefes. Está chegando aí. A torre fatal. Do plano terreno. Ela é a primeira. De outras torres que vão vir. Virão mais torres. Cada vez mais difíceis. Mas essa. Plano terreno fatal. Está. Nível. Máximo. Até as pessoas. Que tem. Muitos personagens diamantes. Vão ter dificuldade. Apenas. As pessoas. Que vão comprar pacotes pago. Que é o meu caso. Eu vou comprar pacote pago. Vão ter. Um pouco de facilidade. Para passar essa torre. Mas. Se você. Vai estar sem equipamento. Vai ter que montar uma estratégia. Muito braba. Vai ter que estar. Com. Equipamento de dano. Imune a fogo. Cortar. A curabilidade. Quebrar bloqueio. E tem. Tem que ter muita quebra de bloqueio. Porque. Se eles tiverem com a armadura. Aquela armadura. Que está da própria torre. A armadura. Do Kung Lao. Que. Reduz. A chance de. Quebrar o bloqueio. Se você botar 50%. Vai conseguir. Ter apenas 10%. Porque. A armadura diminui uns 30 ou 40. 59 mil de ataque. E ainda está no nível 30. O que? Não estou acreditando. Fred. Kruger. Pesadelo. Na torre fatal. Do plano terreno. A luta 200. Está muito difícil. Se não fosse suficiente. O modificador. Vampirismo. Que qualquer golpe. Qualquer golpe. Eles vão se curar. Seja especial. Ataque básico. Eles se curam. Eles estão com. Imunidade a dreno. Então. Eles vão. Aplicar especial. Todo momento. Em um especial. Como os danos. Eles estão. Muito alto. Vai ser. Muita cura. Aí. Não fosse suficiente. Liu Kang. Deus do fogo ali. Vai se curar. Pela passiva. Vai se curar. Pelo equipamento. Vai se curar. Pelo fogo. Vai se curar. Pelo especial. Vai se curar. Por tudo. Qualquer golpe. Ataque básico. Vai se curar. Pelo ataque básico. Vai se curar. Pelo fogo. Que vai causar. No ataque básico. A arma. Ele está com a arma. No chaco. Do campeão. Na fusão X. Não vai ser fácil. Nível 50. E já está com 70 mil. De ataque. O que. Não acredito. Finalmente. Fred. Kruger. Na fusão X. Isso aí pessoal. Permanecendo aqui. Comprando. Gastando aumentos de níveis. Por que. Por que. Temos. Tanto aumento de nível. Que daria para. Aumentar o nível aí de. 100 personagens. Diamantes. No caso. Eu teria que ter 5 mil. Ou não. 60 níveis. Vezes 10. 10. Vezes 100. 6 mil. Seriam 6 mil. Para deixar nível 60. Que no caso. Não é nível 50. Agora. Faltando apenas. O último nível. E finalmente. Olha ele aí. Nível X. Valeu a pena pessoal. Cada alma gasta. Vamos testar ele na prática. Felizmente. Já terminei a torre. Mas. Agora. Temos aí. Fred. Pesadelo. Submundo. Olha isso. Submundo. 38 minutos de vídeo. Vai ficar longo pessoal. Mas eu não vou cortar nada não. Vai ficar completo. O vídeo. É mais fácil. Eu postar o vídeo inteiro. Porque eu não preciso renderizar. Não preciso. Editar. Já. Coloquei aí. Umas edições. Top. E olha ele aí. Vamos ver. Que nível ele ficou. Vamos colocar. Por. Poder. Ataque. E agora vamos visualizar aqui. Onde que ele ficou. Aqui. Fred. Pesadelo. Filtrar só os diamantes. E foi isso pessoal. Todas as gastos que eu tive. Vejam só. Não saiu Liu Kang clássico. Mas saiu. Muito cabal dragão negro. Saiu. Quan Chi. Círculo das sombras. Saiu. Tremor. Dragão negro. Saiu. O cano. Dragão negro. Saiu. Liu Kang. Círculo das sombras. Saiu. Já de dia dos mortos. Muito bom. Saiu. Raiden Jertze. E é isso pessoal. Já ficou muito longo. Para não ficar tão longo. Terminamos. Personagem. Fred. Completo na conta. Diamante. Na fusão X. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.